A Elenilda tá com a bacia de fava na feira de Agrestina e a gente tava comentando, fava de bolo é bom né Elenilda? É de bolo, é fava de bolo, com boinho de peixe, a marinha, a galinhazinha, a galinhazinha, a carinha de porquinho né? É bom demais né? É bom demais. E aqui o camarada compra a bacia? É, compra a bacia, a bacia é 5 reais e o quilo é 10. 5 conto, o quilo é 10. É, o quilo é 10. Aqui dá mais de quilo, duas bacias dá mais de 1 quilo né? Então é melhor comprar na bacia né? É. Você acabou de dizer. E o pimentão? O pimentão é 12. É um mol de pimentão, é tudo da terra de vocês Elenilda? É da terra. Graças a Deus. O sítio lá é bom né? O sítio é. O sítio é o sítio. O sítio cameleiro. Ah, mas tem água lá é? Tem água, tem água de canação, tem água nós plantamos lá perto do Rio de Una, a gente trabalha lá, a gente põe lá atrás de lá também. É uma riqueza. É, e o casa é pronto. A fava é de casa e o pimentão é lá da beira do Rio. Que bom. É do Rio de Una lá, de altinho lá. Parabéns Elenilda. Obrigada. Olha a dona Elenilda com a bacia cheia de fava. Eita que a feira hoje tá bonita pessoal. Olha que a gente tá em Agrestina. É um feirão né padrão? É verdade, é verdade. Fechada. Fechada. Tem de tudo? De tudo, de tudo, de tudo. Como é que tá o modo táxi? Tá mais ou menos. Tá bom, não é mais dá pra arrumar. Vem na bolacha né? Dá, é verdade. É pouco mais dá pra gente arrumar. Obrigado aí viu. A gente vai girando em Agrestina. Tem até as panelas de barro aqui pessoal. Olha as panelas de barro rapaz. É sucesso panela de barro né senhora? E apoio. Rapaz, tem até o caco de torrar café. Café, isso mesmo. E fica um café gostoso né? Fica. Eita, olha o caco de torrar café aqui pessoal. Panela de barro. Aqui eu vou te contar, é tudo de bom. Tudo de bom e é cultura né? Olha aqui ó. Olha aqui. A gente vai girando. Estamos em Agrestina pessoal. Hoje dia 22. 22, 22 e tome meia por aqui rapaz. Tá de conta meia patrão? É quatro papo ou dez. E o camarada teria aquela meia de chulé e sai feliz da vida. Tem cara que tá usando uma cueca parecendo um balão. Cueca aqui de cinco reais. Tem uma freada de bicicleta que não sai mais hein? Não sai de pista. Tá de conta aqui? Cinco reais a cueca. Cinco conto. A box. Essa é a box né? É cueca de boy. De boyzinha aí né? Aqui a mulher quando vem a cueca do caba se apaixona. Tá vendo aí? E quem quiser comprar cueca ou meia fala. Com Edgar. Edgar. Desenrolado. Tem até pra criançada né Edgar? Tem. Tem com antiderrapante aí que é difícil pra gente encontrar. Antiderrapante? É. Essa aqui ó. Ah rapaz. Olha. As crianças que tá aprendendo a andar entendeu? Certo. Aí usa esse tipo aí. Ah rapaz. O Edgar é desenrolado. Obrigado pela atenção viu? Valeu meu irmão. Agora girando. Olha a meia. Olha a meia. E olha o giro irmão. Tem um espetinho também né patrão? É pai. A de quanto aqui pai? R$ 3,50. Olha espetinho o camarada escolhe. Tem de frango. Frango, boi, coração, salsichão, asa. Eita rapaz. E o bicho já tá assado aqui ó. O bichinho já tá assado. O camarada come que faz gosto. Você viu? Obrigado pela atenção viu? De nada. Bora girando. A gente tá em Agrestina. Feira do dia 22. E tem sandália por aqui também pessoal. Sandália, tesoura né? É isso aí. Vai dar de quanto a tesoura? Tesoura a partir de R$ 5,00. Sandália de R$ 5,00. R$ 5,00. Pera aí. Você falou R$ 5,00 a sandália? R$ 5,00. Ah rapaz. É preço da correia. É preço da correia. Só paga a correia aqui. R$ 5,00. R$ 5,00. R$ 5,00. R$ 5,00. Eita negócio barato né padrão? Não compro liso ao pirangueiro. Só não compro liso ao pirangueiro. É verdade. R$ 5,00 aqui gente. Olha aqui ó. É preço de correia. E tem um tira pelo também. Tira pelo de roupa de R$ 2,00. R$ 3,00 por R$ 5,00. Olha aqui pra tirar aquele pelinho né? É promoção aqui na frente de Agrestina. É. E quem quiser comprar fala. Fala conosco aqui. Com o lojão do Fábio. É o Fábio. O Fábio tem um lojão aqui pessoal. Tudo barato né Fábio? Tudo barato. Em conta. R$ 5,00, R$ 5,00, R$ 5,00. Quanto sandália? Minha promoção. Esse Fábio é desenrolado pessoal. E aqui a gente tem olha. Tem até o alho né senhora? Bom dia. Estou vendendo o alho. Bom dia. Sabe quanto alho? Esse aqui é dois. Certo. Esse é três por cinco. E aqui é dois. É o lá para dar cabeça pessoal. Obrigada. E quem quiser comprar alho fala. Com Maria. Maria. Obrigado pela atenção Maria. Valeu. Olha o alho. Eita feira rochada pessoal. E aqui só na verdade bolachas. Olha aqui ó. Bancas de bolachas né. E também bolos aqui pessoal. A gente está em Agrestina. Pessoal está chegando. Senta o dedo no like. Hoje dia 22. A feira está pegada pessoal. E está bem movimentada aqui ó. Bem movimentada. E muita coisa boa pessoal. Bom nós vamos seguindo aqui com a tomada de preços. Olha a banana aqui ó. Olha lá. Olha lá. Tome banana. E tome banana. Pessoal está chegando. Senta o dedo no like. E a transmissão é direto de Agrestina. Hoje dia 22. Deixa eu seguir por aqui pessoal. Está um pouco barulho né. A gente está no campo barulhando aqui. Eita Deus. Deixa eu seguir aqui ó. Olha só. Hoje está calor hein. Está calor. E tome frango aqui ó. Olha o frango abatido. Dá de conta o frango padrão. Onze reais. Onze conto aqui pessoal. Olha aqui ó. Onze reais. A gente vai girando. Aqui também tem calçados aqui ó. Olha só. É um feirão viu. Olha aqui ó. Olha lá. Tem brinquedos né. Pronto. E aqui a gente tem parte de confecção também pessoal. Olha hoje. Hoje está calor viu. Eu acho que vai repetir o dia de ontem né. Rapaz ontem. Ontem foi calor. Até umas horas pessoal. Bom aqui a gente tem batata. Olha quanta batata doce aqui ó. Olha só a laranja. A gente vai girando. Em Agrestina. Pessoal que curte. E tome banana aqui. Está de quanto as bananas jovem? Banana comprida aqui é de cozinhar. Tem as cinquenta. Cinco por dois. Certo. E tem os mole aqui né. Tem o mole de dois aqui. Tem ali também. Dois as palmas. Faz três por cinco. Tem ajeitado então. É isso. Tem o precinho. E quem quiser comprar banana fala. O Elifas. Olha aqui o Elifas. Está pegado aqui pessoal. A gente vai girando. E está chegando o dia de finados pessoal. Olha aqui as capelas aqui ó. Olha lá. De quanto aqui as capelas patrão? A partir de quinze até quarenta. É o seu fabrico é? É a minha esposa que fabrica. Olha. De cachoeirinha. E estão bonitas né. Essas aqui são de quarenta. Essas aqui são de quarenta. Essas aqui são de vinte e cinco. Essas ali são de quinze. Tem até de quinze. Aquelas ali. Quem quiser comprar. O senhor tem telefone de contato? Tem. É. Nove meia oito meia. Dezessete quatro sete. Se o camarada quiser. Digamos encomendar uma capela um pouco diferente. Vai também. Aí fica sob encomenda né. O gosto é das pessoas. Aham. Olha aqui gente. Capelas. E é o cidadão que fabrica aqui ó. Olha aqui ó. Obrigado pela atenção. Qual é o seu nome cidadão? É o João. É o João. É. De cachoeirinha. De cachoeirinha. Está agora em Agrestina. É. Estou agora na feira de Agrestina. O senhor vende lá em cachoeirinha também? Vende também. Vende lá também. Vende lá. Vende altinho. Ah. O senhor vai ter em altinha amanhã? Vende lajeiro. Vende tacar em bola. Faz bastante feira. Não para né? Não para. Até o dia de finados. É. Até o dia de finados. Tem que correr muito. Tem que correr. Tá bom. Boas vendas viu? Igualmente. Obrigado. Aqui pessoal. Olha lá. Olha aí Ari. O Ari está à vontade até de morrer. Eita. Quem quiser morrer morra. Mas as capelas estão aqui viu? É. Está chegando o dia de finados. É o dia de finados né Badrão? Já falei ali na frente. Aham. Obrigado aí pela atenção viu? Se quiser agora eu falo. Diga. A gente está falando sobre o dia de finados né? Está chegando né? Muito bem. Vamos comemorar né? É o dia dos nossos falecidos né? É dos entes queridos né? É dos entes queridos. É verdade. Descobretação tem falecido na família? Tem. Pai, mãe. Tem. Todo mundo tem né? Quem não tiver é porque... É porque é muito criança ainda né? É muito jovem né? É muito jovem. É verdade. É verdade é. Mas que Deus os tenha né? É verdade. Obrigado pela atenção viu? Valeu, obrigado. Está aqui pessoal, capelas. A gente vai girando na feira de Agrestina né? Quando o cidadão disse que falou comigo pessoal? É porque a gente fez uma gravação anterior né? Aí ele disse eu já falei com você. É verdade pessoal. A gente está em Agrestina. Feira do dia 22. Olha quanta verdura aqui ó. Olha. Olha cada lapas de pé de alface aqui pessoal. E a gente vai girando. Hoje dia 22. A feira está pegada. E o calor cada vez mais intenso pessoal. Olha cada melancia bonita aqui ó. Olha. Está de quantos pedaços aqui padrão? Está de dois. Dois conto aqui ó. Olha aqui. Dois conto. E tem a bicha inteira. Você vai partir a bicha hein? É. Eita. Está uma batida agora hein? Olha aqui ó. Lapa de melancia. E aqui também tem manga rapaz. Olha a manga madura. Ali quanta mel? Veio para a uva mel. Veio para a uva mel. Ali quanta mel? Quatro é dois. Vem docinha né? No leite aí. Olha aqui pessoal. Quatro por dois aqui ó. E a bicha está bem madura. Eita que a feira está pegada. Pessoal está chegando. Senta o dedo no like aí gente. O major é derrubo trabalho.